É isso aí, TV Arraman aqui hoje em Maltão, diretamente da fábrica Rony Carreta, aonde vamos falar com o proprietário, fundador, idealizador desse projeto. Bom dia, Rony. Bom dia. Fala um pouquinho da tua história, desse trabalho magnífico que você veio fazendo nesse período todo aí. Faço isso faz 30 anos, né? Sou apaixonado por náutica, pesca, esporte aquático em geral. Já desquito e comecei a fazer carreta porque não existia nada bom no mercado pra poder levar as minhas embarcações. Então comecei a fabricar as minhas e deu no que deu. Todo mundo gosta, a gente faz com muito carinho, muita paixão, né? Então sai bem feito, né? Temos um grupo de engenharia, fábrica exemplar. Então, é perfeito o negócio, mais bonito. A carreta aqui do pessoal da revista Náutica, quatro anos de uso, nunca tinha sido feita uma manutenção. E vieram buscar aqui uma carreira pro gerador que vai lá pra Induzicara. E aproveitamos e fizemos uma revisãozinha geral. Tá saindo nova outra vez. Que maravilha! Rony, você falou uma coisa lá no escritório que eu queria ouvir de novo. Você falou que montou o iate da Yamaha, das lanchas. E fala essa história aí. Nós fabricamos em 2005 a 2007, se eu não me engano, uma lancha, uma marca Max Poit, junto com a Yamaha.